Ah, assim, vocês querem música? Vocês querem musicalidade? Vocês vão ter. Gente, a internet da Luísa tá de centavos, ó. É a Luísa que tá com a internet em um e a minha tá bomba, viu? Ó, a minha tá bombando aqui, ó. Não, não, você tá... Não, pera, você tá. Ah, pode ser também, né? Não tá aparecendo aqui, eu acho que... É a da Luísa? A minha tá aparecendo? Eu? Ah, eu acho que saiu dela. Luísa, a internet de centavos. Luísa, Luísa, a internet de centavos. Volta aqui. Luísa, eu comprei. Ô, Luísa! Vamos ver, gente, se ela vai aparecer aqui daqui a pouco, quando a gente chama ela. Vocês viram? O Luísa não tá muito foda, tá emocionante. Olha que eu sou toda, tipo assim, eu não sou muito emotiva. Não, eu não fico de centavos. É, eu não fico, né? Eu sou, tipo, me... Ai, voltou. Mas, cara, o Luísa de centavos tá, tipo assim... Eu tô fã do Luísa de centavos. Eu tô fã do meu bateria. Internet de centavos. Eu tô fã do meu bateria. Ai, ai. Amiga, o Igor tava falando, eu tava falando aqui com ele, que, tipo... Eu nunca fico me achando assim, bababá, mas, cara, o discussion... Emocionante. Cara, é que assim, eu não... É que a gente é suspeita pra falar, né? E aí eu não quero ficar falando o quão bom tá. Mas tá muito bom. Tá muito bom. O povo vai dizer dia 30. Dia 30. O povo vai ver, o povo vai ver. Que horas que sai dia 30, Luísa? Não sei, sabe? Giovanni Bianco tá na live. Um beijo, meu amor. Dia 30, acho que é de noite, né? 9 da noite. Que horas? Você sabe? Às 9 da noite. Às 9. Às 9 da noite, dia 30. E no outro dia 31... Quê? Aí no dia 31 sai o clipe, né? Não tem dia 31, não. Não tem dia 31, é dia 1. Mas dia 1 sai o clipe? Eu não sei. Ou é junto? Não sei. Será que é junto? Você vai fazer isso com a gente? Com a gente não, né? Com a galera? Não, gente. Eu vou... Deixa eu olhar. Eu vou fazer... Pergunta aí pra mim. Pra Luane. Pra gente falar certinho aqui. Tá bebendo o que, Luli? Chá. Tá viciado do meu chá. Olha minhas cachorrinhas. Ai, é tudo igual a minha Manu. É Pinscher, né? É. Elas são bravas? Suas cachorrinhas? Não. Quer dizer... Não, não são. São bem queridinhas. Essa é a Gisele Pinscher. Essa é a Britney Spinscher. O Brasil quer saber. O mundo quer saber, Luísa. O Brasil quer saber. Luísa Sonza está pegando alguém ou está solteira? Os dois. Eu estou pegando a pessoa... Hã? Está pegando o povo e está solteira. É. Quais são os esquisitos que as pessoas têm que ter pra pegar a Luísa Sonza? Pra entrar na fila aí da Luísa Sonza? Tem que ser legal. Não pode ser aquele tipo de cara ou de pessoa que, tipo, fica fazendo joguinho. Eu odeio isso. Tem joguinho. Bagulho é papo reto. Você sabe, né, amiga? Sei mesmo. Sei mesmo. Você sabe, né? A Luísa me conta várias fofoquinhas. Delícia. E, às vezes, a Ludmila está no meio da fofoca também. Estou mesmo. Está vendo tudo. Teve uma vez que eu fui contar um negócio pra ela. Falei, ah, tal pessoa lá que eu fiquei. Daí ela... Eu sei. Eu falei, como é que você sabe? Amiga, eu estava junto. Eu estava vendo você. E eu aqui, ó. Olha, eu te boto em várias fitas, tá? Ela me bota em várias fitas. A Ludmila me ajuda nas fitas. Quando eu falo, aí, tal pessoa. Espera aí, meu amor. Vamos fazer esse tempo. Não, e eu também venho com mais pessoas pra você. Lembra? Vem, 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 vem. Vem em mim pra falar com você, meu amor. O povo vai lá na Ludmila pra chegar em mim. Dia 30, às 9 horas da noite, só a música no Spotify. E dia 1, por volta do almoço, o audiovisual. Cara, tá tudo. Na moral, a gente... Tá muito lindo o clipe. Audiovisual, né? O Kaique tá falando aí, ó, gente. Tá as informações escritas aí no chat pra quem... Fixo na hora. Ah, fixo aí. E, ó, eu quero todo mundo escutando no Spotify em peso quando sair, viu? 9 horas da noite. Isso aí, galera. Nós queremos todo mundo. Vocês não pediram. Vocês perparam querendo o Ludmila. Vocês não pediram? Então, vai estar aí pra vocês. Amiga, você ouviu o que aconteceu comigo? Por isso que eu tô aqui parada. Eu vi que deu chuva em Maceió, foi? Não, uma chuva não, mamão. Um dilúvio. Tá caindo um dilúvio aqui. E não tá rolando show? Aí vai atrasar? É, aí, tipo, pediu pra segurar. Porque tá molhando os equipamentos todos lá. Aí vai ver se o evento ainda vai continuar aqui em Maceió. Caraca. E, amiga, você acabou de voltar da gringa, né? Você não tá cansado? Amiga, voltei da gringa. Direto pra Maceió. Nem fui pra minha casa. E como foi lá? Eu vi. Fiquei toda orgulhosa. Luísa, você não tá entendendo, cara. Foi muito foda. E sabe o que foi mais foda ainda? Porque eu jurava que as pessoas não me conheciam lá. Porque, tipo, eu falo português, né? E tal. E eu não vou pra lá. Não faço nada pra lá. Achei que só eu que... Mano, o povo conhece. Conhece a nossa música. Eles conhecem. Sabe a Bia? Aquela rapper? Acho que sim. Ai, não sei. Eu esqueci agora o nome da pessoa certinha que ela gravou. And that's my money. Bia, eu adoro ela, né? Aí, quando eu vi ela lá, assim, eu falei com ela e tal. Ela falou comigo. Ela me conhecia. Eu fui olhar o direct e ela tinha me marcado no coisinha. Em 2018. Caraca. Que olho na gente lá. Tipo assim, eles já curtem as paradas, entendeu? Babada, amiga. Muito foda, muito foda. Eu tava muito linda. Muito linda aquele vestido lá. Tirou onda. Tirando onda. Mas daquele jeito ali é uma vez na vida, tá? Porque, vou te falar. Aquele coisinha tava doendo. O pacinho. O salto tava... Garota. Nossa, outra coisa, gente. Curiosidades da Ludi. Odeia os assaltos. Odeia tudo que é desconforto. Eu também sou dessas. Mas a Ludi é pior que eu. Eu odeio. E sabe por quê? Tipo assim, eu já sou grande, entendeu? Eu passei... Agora que eu comecei a me acostumar com o meu tamanho, tá? Depois de 27 anos, tendo ele. Agora eu fui começar a me acostumar. Porque eu não gostava do meu tamanho, entendeu? Eu queria ficar menor. Eu amo quando a Luísa usa salto, gente. Manda ela fazer show de salto, porque ela consegue. Nossa, é muito cansativo. Nossa, sim. 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 Não é, Flávio? Luísa de salto, por favor. Fica uma grande gostosa. Adoro. Eu sempre comento. Eu falo, ai, amiga. Tu botou pra fuder agora. Você é toda, grandona. É, fico grandona. Fico grandona. Porque pra quem não sabe, o povo acha que eu sou maior grandona. Eu tenho 1,60. Quem acha que você é grandona? Às vezes, as pessoas que nunca me viram ao vivo acham. Olha quem tá aqui. Eles não veem a gente pegando no colo, não? Quê? Eles não veem a gente pegando no colo, não? Sim. Uma vez. Todo mundo pegando no colo. Eu vi no Twitter assim. Luísa, por que todas as pessoas pegam você no colo? Eu falei, acho que eu sou pequena. Aí eu pergunto pra pouco. Ela falou assim, você é o nosso neném. Aí todo mundo me pega no colo. É neném no tamanho e na idade, né? Porque você é novinha, amiga. Você tem 22, né? Eu sou a neném da música, assim. 22 de maluca, né? 22. 23. 23. Ih, já ficou velha? Inclusive, né? Tem festinha. Tem festinha. Vai ter festinha. Festa é uma festinha, né? Eu vou contar já. Conta. Eu pedi de presente de aniversário o show da minha amiga Ludmilla no meu aniversário. Meu, meu, meu. E aí ela vai cantar no meu aniversário. É. Que é dia 18 de julho. Pra poucas, meu amor. Amor, pra poucas, viu? Essa hora também eu tenho uns insights, sabia, amiga? Hã? Eu fico assim. Essas horas eu também tenho uns insights de tipo assim. Caraca, eu vou fazer aniversário. E a Ludmilla vai cantar na minha festa. Ai, que bonitinha. Gente, eu também fico tendo esses insights. Mas é legal, sabia? A gente olhar assim. Vai parar, dar uma parada, né? Total. A vida é mó corrida, mó doideira. Às vezes a gente não tem tempo de parar pra pensar. E parar pra pensar nessas paradas. Tipo, é muito louco. Muito maneira. Muito. E aí, amiga? Às vezes tu não fica assim. Você para. É que geralmente tá na correria do dia a dia. Mas às vezes, assim, do nada. Você não para e fala assim. Caralho. Aqui a gente sempre vê os famosos, né? Aí você para e olha assim. Caralho. Agora eu sou a famosa. Aí o povo... Eu vim pensando nisso no voo. É? Tipo assim. Cara, que as pessoas gostam de mim, sabe? Que conhecem a minha música. Que curtem meu som. Que paga, tá ligado? Que faz conta no mês delas pra pagar. Pra ver a gente. Cara, é muito foda. E a gente vivendo do nosso sonho. Vivendo sonhos através do nosso sonho, tá ligado? Cantando. Eu e a Ludmilla, a gente tava falando isso também. Do quanto a gente tem muita sintonia. Porque a gente... As duas fazem com muito amor, assim. E amam muito a música. E a gente gosta e se joga nas coisas. E vive. Então a gente tem muita... A gente se encontrou muito nesse lugar. De amar muito. Amar muito que faz. Porque ama mesmo, assim. Ama muito. E é doida, assim. A gente fica bobinha. Tipo, amiga. Essa música. O orgasmo musical. Isso é muito legal. Amiga, olha essa. Olha essa. A gente foi pra festa do Vinicius. E eu fui botando todas as minhas músicas pra Luísa ouvir. Aham. Aí ela botando todas as minhas músicas. E falando, caralho. Isso aqui tem half disso. Não sei o quê. Então a gente faz música pela música mesmo. Que a gente ama muito, assim. E isso é muito legal. Aí a gente fica... Gente, a gente fica horas. A gente foi pra festa do Vini. Era duas horas e meia. Até chegar na festa. A gente ficou duas... Ei, amiga. Conta que a gente fez xixi na beira de estrada. Caralho. Tem vídeo. Tem vídeo. A minha irmã filmou. Mentira, tem vídeo. A minha irmã filmou. Caraca. Ela filmou. Não acredito. Ela filmou. Me manda esse vídeo. A gente acabou de fazer o Lud Session. E aí não deu tempo da gente fazer nada. Tipo, só entramos na van e fomos embora. Pra festinha do Vini. Pra festinha do Vini. Que era duas horas até chegar lá. No meio do caminho. Eu, muito apertada. A Luísa também. Falei, filho. Costa que a gente vai fazer. E costa. Costa. Costa que a gente vai fazer. E aí eu tenho um pinico móvel, né, Luísa? Gente, meu pinico não molha nada. Não molha nada. Cara, a Ludmilla faz... A gente parou na beira da estrada. Eu e a Ludmilla, uma do lado da outra. Fazendo xixi. E a Ludmilla com pinico. A gente passando o lencinho umedecido. Uma pra outra. Assim, ó. Pega, pega. Toma, toma. Pega, pega. Alcança, alcança. A minha irmã filmou. A Ludmilla fez xixi no produtor dela todo. Não foi, Luísa? Não. Olha, sério. Que ódio, Ludmilla. Use pinico, gata. Use pinico. E a Ludmilla tirando onda com o pinico dela. E eu sem pinico, velho. Tive que fazer xixi na grama. Mano, meu pinico é muito foda. Meu pinico, se eu quiser, eu faço xixi igual homem em pé, minha filha. Meu pinico. Eu pego assim, ó. É verdade. Encaixa assim, ó. Pá. O pinico é o pinicão. Eu encaixo assim, ó. E já era. Dá uma... A cara encaixada e já era. E eu não. Falei, porra, eu preciso desse pinico aí, cara. Luísa, providencia. Porque, tipo, às vezes, até quando não der pra parar a van, aí, tipo, na van mesmo você consegue, entendeu? E é isso. E fica, ó. Rai. Você tá indo pra onde, Luísa? Que a gente quer saber. Agora eu tô indo pra casa já. Acabou? É, mas eu não posso falar o que é. Eu vou te contar no ato só. Ah, tá. Tá bom. Gente, eu adoro fazer umas fofoquinhas com a Lully, gente. É muito bom. Eu e a Lully, a gente faz muita fofoquinha, né, Lu? Vai ver. Amiga, a gente é amiga real, tá? A gente é amiga real? A gente é amiga real? A gente não é... É, a gente não é tipo... É, a gente não é tipo amiga, né? Porque a gente tem... Não é colega, não. A gente tem as amizades, que é amizade artística. É. Sim, sim. Que tipo, a gente tem muitas no mercado e tal e é massa. Mas eu e a Lully, a gente virou amiga mesmo de tipo, pessoal mesmo, assim. Amiga pessoal mesmo? Amiga de falar merda, de falar... Amiga de namorico. Eu fui contando todas as coisas pra Lully. Eu adoro também. Muito bom, cara. Muito bom. Lully, você tá numa época, assim, que você tem que aproveitar mesmo, Lully. Você tem que tacar o terror, Lully. Deixar todo mundo viciado nesse chá mesmo e fazer um... Tá certo, amiga. Eu tô seguindo os seus conselhos. Tô seguindo os seus conselhos. Não tô? Tá. Tá mesmo. Não tô seguindo? Tá mesmo. Não tô seguindo? Caminho, ó. Caminho lindo, filha. Trabalho lindo. Aqui é só trabalho lindo. Mata rindo mesmo. Que ódio, cara. Cadê a Karina? Karina, tá aí? Eu sou o terror da Karina, filho. Cadê ela? Tá aqui, ó. Karina, eu sou o teu terror, Karina. O quê? Eu sou o teu terror. Fala pro pessoal quando eu tô. Não sou o teu terror, Karina. Não, quando a Ludmilla aparece é porque o dia só acaba na semana que vem. Mano, conta aí, Lucas. Conta aí. Fala aqui, Lucas. Fala aqui. Mano, na moral. Vem cá, vem cá. Toda vez que, tipo assim, a minha equipe fica sabendo que eu vou encontrar a Ludmilla, eles nem compram passagem de volta, mano. Porque eles sabem que... Deus me livre. Deus me livre. A gente já atropelou. Vai acabar amanhã. É que geralmente a gente fala que a gente já é atropelado pela tropa da Ludmilla. A tropa da Ludmilla. Mano, a tropa da Ludmilla. Esqueça tudo. Ó. Já era. Eu peguei a tua equipe e botei dentro da minha tropa. Eles viraram minha tropa. Ficaram chapadãs. Não, viraram tua tropa. Esses aqui, amor. Meu Deus. Vou nem falar nada, Bride. Ó, no seu aniversário eu vou cantar, meu amor. E vou ficar que eu vou... Amor, meu aniversário... Já aviso se tem mais amigo aqui assistindo. Meu aniversário. Eu não quero essas coisas de, ah, não sei o quê. Ficar blogueirando e não sei o quê. E tipo, ah, vou... Não. É jogação. Jogação. Assina embaixo, Luísa. É tropa da Lud e tropa da Lully. Já era. Ah, tropa da Lully. Esqueça tudo, pai. Vai ter mais gente na tua festa, não vai? Ou não pode falar? Ainda. Vai. Pode, pode falar. Vou falar mais uma atração. Pabllo Vittar. O quê? E o quê? E o quê? A minha dupla sertaneja, né? Porque eu e a Pabllo, a gente é quase uma dupla sertaneja. Eu e a Lud estamos virando também uma dupla sertaneja. Cada pouco tá eu e a Lud por aí. Não, depois do Lud Session, a gente vai fazer muito show junto. Tipo, igual a da Glória. É. A gente vai fazer muito show junto. Vamos. Até porque, meu amigo, esse Lud Sessions aí não tá fraco, não. Não, amor. Não tá. O pessoal... Luísa, o pessoal não tá esperando. Tipo, foi aqui as minhas balerinas que estavam aqui. Elas falaram. Tipo, surpreendeu. Surpreendeu. Eu fui pra gritar. Amiga, muito obrigado por você ter entrado no meu projeto, assim, de cabeça, entendeu? O meu projeto com o seu talento, com o seu dom. Pô, amiga. Que é isso. Obrigada a vocês. Você sabe que eu te amo, que você é uma artista que eu acho foda, que eu admiro. E é muito bom trocar isso com você. É muito bom fazer parte desse projeto que, mano, é musicalidade pura. E vai ser incrível, eu tenho certeza. Vai ser muito especial. É, já, muito especial. Só que a galera só vai poder ver dia 30. Dia 30, galera. Fiquem ligados. Que tem o de certo pra vocês. É. É. É isso. É isso, amiga. Te amo. Te amo, amiga. Um beijo pra casa, tá? Um beijo. Amém. Bom show aí. Vem de um ato. Vamos de um ato. Vou te contar a nossa foca. Beijo. Beijo, galera. Amo vocês. Beijo, gente. Amo vocês. Beijo, gente. Tchau. Tchau.